Estamos aqui na Delegacia Regional de Rosário, plantão bacural sofrido da equipe Ronda Maranhão e Bronca chegando. Uma jovem de apenas 17 anos de idade foi assaltada durante o último sábado, quando passava ali no calçadão da Estação Ferroviária de Rosário, que fica próximo à Secretaria de Educação do município. E quando ela estava ali transitando naquela área, ela foi assaltada por um indivíduo que estava o tempo inteiro com a mão na cintura, indicando ali que estaria armado. Logo, ela foi ameaçada de morte pelo homem e acabou entregando seu aparelho celular. A gente vai conversar agora com ela, que vai relatar esses momentos de horror em que viveu. É, tipo, meu Deus do céu, foi horrível, porque eu estava contra o colega meu, porém ele parou, né? E eu continuei andando, eu fiquei sozinha. Quando eu vi o outro menino, eu tentei esconder meu celular, só que eu acho que ele percebeu que eu estava com medo, que eu tinha escondido meu celular. E ele veio e chegou já mandando eu passar o celular, me ameaçando, me xingando. E eu passei, na hora que ele me ameaçou, eu passei logo o celular para ele, que eu fiquei com muito medo, fiquei muito nervosa mesmo. Ele acabou conseguindo levar o aparelho, que inclusive tu falou para a gente nos bastidores, que era o celular que tu usava para te comunicar com a tua família e principalmente para estudar, né? Sim, sim, era... me ajudava muito. É, tanto coisas importantes que tinham lá, como também da escola, os contatos, né? Olha, e hoje tu está vindo aqui na Delegacia Regional de Rosário, mas e no dia? Porque isso aconteceu um sábado, né? Mas você procurou a delegacia assim que aconteceu o crime? Eu procurei, fui lá, do batalhão, né? E aí, chegando lá, o moço me indicou para ir para a civil. Pronto. E chegando lá também não disseram que estava com problema na internet, tudo. Só sei que me enrolaram lá, não deu certo em nenhum. Eu fui ontem e mesmo assim também disseram que era só entre 24 horas, quando eu estava em flagrante. No caso da polícia militar, né? Uhum. Sim. Você voltou para a civil? Foi. Mas sendo que eu fui em 24 horas, eu fui lá, ele estava em flagrante ainda, só que eles não resolveram nada. Entendeu? E só sei que, tanto em um quanto em outro, eu não consegui fazer o boletim, todo tempo me enrolando. Assim como outras pessoas também voltaram, que foram assaltadas também no mesmo dia. E só sei que não resolveram. No caso, quando você ia realizar o boletim de ocorrência, o que é que eles falaram para você, a polícia civil? Sempre falaram que a internet estava ruim, que não estava dando certo, que era para mim outra hora. Todo tempo falando isso. E como é que tu te sente não tendo nem o direito de fazer esse boletim de ocorrência? É, isso é horrível, né? Cadê a segurança? Cadê o... Pra quem... Se a gente vai na polícia, que era a pessoa que a gente podia correr pra eles e ir atrás, porque é eles que... que tem que ter segurança, né? Mas eles não resolveram nada, e aí o que a gente faz? É horrível, eu não sei nem o que falar, sabe? Então você aí de casa pôde acompanhar esse momento de terror em que essa jovem de apenas 17 anos de idade viveu. Ela que relatou à nossa equipe que usava esse aparelho celular principalmente para estudar, viu, Afonso? É lamentável. E mais ainda, ela ter vindo até a Delegacia Regional de Rosário e não puder ter feito aí, não pôde ter feito nem ao menos o boletim de ocorrência. E agora fica aí no prejuízo, infelizmente. E esse homem, Afonso, que fez, né, que realizou esse assalto, estava de bicicleta. Ou seja, a violência tá grande e infelizmente quem sofre é a população. Com imagens de Carlos Kenison, a mão de estabilizador Elisandra Souza, para o programa Ronda Maranhão e Plantão Bacurau Sofrido, do canal Carlos Afonso TV.